Olá, eu sou a Marci da Enfermagem Florence e no vídeo de hoje eu trago alguns esclarecimentos sobre o transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea é um procedimento realizado para o tratamento de doenças do sangue, como leucemias e linfomas. Esse procedimento constitui basicamente na substituição da medula óssea doente por uma saudável. O que é a medula óssea? Medula óssea é um tecido gelatinoso que fica no interior dos ossos. Esse tecido é responsável pela produção de células sanguíneas, tais como hemácias, conhecidas como os glóbulos vermelhos, leucócitos, que são os glóbulos brancos e as plaquetas. De fato, as hemácias são as células responsáveis pelo transporte do oxigênio no sangue. Já os leucócitos são as células que atuam na imunidade do organismo, protegendo contra infecções e as plaquetas fazem parte do sistema de coabulação. O tratamento de transplante de medula óssea é proposto em caso de algumas doenças, como por exemplo, anemia plástica grave, mielodisplasias e alguns tipos de leucemias, tais como a leucemia mieloide aguda e crônica e leucemia linfóide aguda, além de mieloma múltiplo e linfomas. Primeiramente, são necessários exames para estudar a compatibilidade entre o doador e o receptor. Isso é essencial para que não haja rejeição da medula doada. O paciente é internado, encaminhado ao centro cirúrgico, onde será realizado o transplante de medula óssea. Existe também a doação de medula óssea por aférise. Nesse tipo de doação, o paciente toma medicamentos para estimular a produção de células na medula óssea e após 5 dias, se ligará a uma máquina que coletará o sangue desse paciente e separará as células. Tipos de transplante de medula óssea Existem basicamente dois tipos de transplantes de medula óssea. O transplante autogênico, quando a medula é retirada e utilizada no próprio paciente. E o transplante halogênico, quando a medula vem de outro doador. Existem bancos de medula óssea no mundo todo, para que o processo de encontrar um doador compatível possa ser mais fácil. Assim que uma pessoa necessitar de um transplante de medula óssea, esses bancos são notificados. Aqui no Brasil, a rede de doadores de medula óssea é chamada Redome. Quem pode doar? Para ser doador de medula óssea, são necessárias algumas condições. Ter entre 18 e 55 anos de idade. Apresentar bom estado geral de saúde. Não ser portador de nenhuma doença infecciosa. Não apresentar doença neoplásica. Doenças hematológicas ou do sistema imunológico. Algumas condições de saúde são impeditivas, tais como a esclerose múltipla, piscoríase, diabetes, usuário de insulina, doença de Crohn, entre outras. Algumas condições de saúde não são impeditivas para a doação de medula óssea, devendo cada caso ser analisado. Efeitos colaterais. Quando a doação de medula óssea é feita por a férese, os efeitos colaterais são leves, como náuseas e formigamento. Já no tipo de transplante de medula óssea realizado com o paciente em centro cirúrgico, o doador pode apresentar anemia e ter dor na região da bacia, onde foram feitas as punções. Os riscos são pequenos e os efeitos colaterais mínimos. E uma semana após a doação, o doador já pode voltar a praticar atividades físicas. Mas como é feito o transplante de medula óssea? Após os exames de compatibilidade feitos, o médico decide se o transplante será realizado via centro cirúrgico ou por a férese. O paciente que receberá o transplante tem a sua medula condicionada e o dia que recebe a medula é semelhante a uma transfusão de sangue, ficando esse dia conhecido como dia zero, como se fosse uma nova data de aniversário. O procedimento dura em média duas horas. Após o recebimento da medula óssea, o paciente fica fragilizado e permanece no hospital para cuidado e avaliação. A pega medular ocorre quando a taxa de plaquetas alcança 20 mil por milímetros cúbicos e a de leucócitos acima de 500 por milímetros cúbicos. Assim que recebe o transplante, o paciente é colocado em isolamento justamente porque o organismo tem que ser protegido de infecções. No caso do doador, após anestesia no centro cirúrgico, são feitas punções na região da bacia para retirada da medula óssea dessa região. O paciente tem a sua medula reposta pelo próprio organismo em questão de dias. O transplante de medula óssea é um procedimento seguro e que representa a cura de várias doenças sanguíneas. É muito importante que quem tiver as condições de saúde exigidas que faça o cadastro no banco de medula óssea da sua cidade para que se surgir alguma oportunidade poder ser doador e ajudar a salvar uma vida. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e muito obrigada por assistir até aqui. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá!